Se liga só no evento da Motorola no qual eu participei, foi em São Paulo, onde a Motorola, em parceria com a Pantone, trouxe com exclusividade a cor do ano de 2024, o Pitch Fuzz, para colorir os seus smartphones. E de início, os privilegiados foram o Edge 40 Neo e o Wazer 40 Ultra, para serem disponibilizados na cor do Pitch Fuzz, uma tonalidade, como vocês podem observar, semelhante ao tom de pêssego, não é verdade? Ficou lindo, né? Se liga só como estava lindo este evento. A decoração, é claro, ficou por conta da cor do ano. Segundo a Motorola, a nova cor da Pantone chega para representar os recomeços e nos inspirar com o seu tom aconchegante. A novidade apresentada está disponível no site oficial da Motorola aqui no Brasil, e o preço com a nova cor continua o mesmo das demais cores. Gostou? Então me diga lá nos comentários o que você achou da cor do ano nos smartphones da Motorola. Música 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 Música